Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Olá, estamos aqui ao vivo, né, trazendo informações sobre a Colômbia, né, nosso país irmão que está aí, população em luta já há vários dias, né, chamaram uma greve geral para lutar contra a reforma tributária, essa greve geral foi realmente um sucesso gigantesca, muita gente nas ruas, trabalhadores, estudantes, populações indígenas, e levou, inclusive, o governo a dar uma recuada, mas ao mesmo tempo também a ter muita repressão. Então, nós estamos aqui agora com a Laura Munhoz, que é jornalista, está em Cali, que é uma das cidades onde, inclusive, a repressão tem sido muito forte. Até o momento, há registros de mais de 800 prisões e também 31 mortes. E vimos também nas páginas que temos acesso aqui na internet, situações horríveis, como inclusive jogar gás lacrimogênio dentro de um ônibus onde estavam várias pessoas. Então, são situações de violência muito graves na Colômbia, pelo fato de que a população está alçada em luta pelos direitos, não só pela reforma tributária. Mas vamos ouvir a Laura. Laura, conta-nos um pouco um balanço destes dias de luta em Colômbia. Bom, vou começar por dizer que o paro nacional começou o 28 de abril, o passado 28 de abril, com uma intenção prioritaria, que era a saída da reforma tributária, uma reforma que foi qualificada por expertos como regressiva, pois, afeta em grande medida a classe média que se viu bastante afetada pela situação da crise derivada do Covid-19. Resulta que nessa reforma tributária não se faz realmente uma reforma em que é necessário, e é que os verdadeiramente ricos, a gente que tem muito dinheiro em Colômbia, tributam mais. Então, há uma desigualdade no tributo que é importante corrigir, e que essas reformas não foram corrigidas, porque tem interesses políticos e econômicos de por meio. Então, isso é algo que tem que denunciar. O paro, como eu disse, começou no 28, hoje estamos já no 4 de maio, e o paro segue, o paro continua, puesto que, apesar de que a reforma tributária já supostamente se retirou do Congresso, aunque alguns congresistas têm denunciado que segue sem retirar, então, o que a reforma tributária já fez o governo, o que fez o governo em cabeça do presidente Iván Duque, é voltar a chamar a os mesmos a concertar uma reforma tributária, ou seja, voltar a chamar a os partidos que estão no poder, no governo, que fazem parte do governo, a concertar uma reforma tributária, e, pois, que vai sair de aí se não é o mesmo, ou seja, o que pedimos desde as comunidades, é que a reforma se concerte com as comunidades e tenha em conta as necessidades e as capacidades do povo colombiano. Então, isso é o primeiro. Adicionalmente, se adiciona, por suposto, a movilização tem outros pontos que é necessário debatir, por exemplo, a necessidade do Esmonte do Esmad, que é um escadrão da morte, que é um escadrão que reprime a a sociedade civil, que se manifestou pacíficamente, e que chegou a atentar contra a vida de todas nós e nosotras. E, bueno, neste momento estamos em um dos pontos de concentração do paro nacional, em Cali, seguimos resistindo como pueblo, seguimos defendendo nossa postura e não sei se você vai adicionar algo mais? Josué, você poderia falar um pouco de o que está acontecendo com a violência porque aqui nos chega muita informação de como está agindo a guardia o primeiro é partir do fato de que hoje em Colômbia, segundo o último dato do DANE, se alcança o 50% da população em nível de pobreza estamos falando de 23 milhões de colombianos em esse marco o Estado demuestra um gasto excesivo o problema é que o gasto não foi para o sector social nem para o paliar a crise derivada do Covid-19 e o estancamento de um mês que houve como tal do sector produtivo em caso, propõe esta reforma lesiva que não só afeta a classe média e isso tem que deixar claro, explícito mas que busca cargar a futuro e no presente também o consumo da canasta familiar os elementos da canasta familiar isso a través evidentemente da carga impositiva na parte de produção e não só ao consumidor que ao final o consumidor é quem termina asumindo isso isto deriva evidentemente em um levantamento popular de indignação e aqui há algo que tem que marcar e é que não está centralizado em uma estrutura orgânica a direção de este paro popular a ciudadania a começar a organizar os barrios a começar a fazer asambleas barriais para discutir essa realidade económica política e social que evidentemente leva anos profundizando-se a resposta do regime é imediata e é de carácter violento vemos nos vídeos se pode evidenciar a população realizando manifestación pacífica ou de muitas formas de resistência civil a a opresión e entram as fuerzas do Estado fazendo uma espécie de plan rastrillo certo? primeiro entra o ESMAD arrojando recalzadas recalzadas os elementos que se utilizam pero modificados com balines metálicos ou com fragmentos de vidrio que podem causar daño a as pessoas os apuntam a lugares vitales se han sacado ojo evidentemente os apuntam também a os ojos pero também han entrado disparando suas armas de fuego convencionales de dotación estamos falando de armas 9 milímetros com as que normalmente enfrentaria a delincuencia comum o dia de ayer digamos en uma alzada da tensão do conflito da remetida violência por parte do Estado em uma de as zonas de aqui de Cali entram com fusiles apuntando a população por isso se ven infladas as cifras isto é uma coisa aterradora cada dia cada dia subem as cifras tocou retirar as misiones médicas de quase toda a cidade porque havia amenazas contra as brigadas médicas e havia disparos de gas lacrimógeno e evidentemente também de armas convencionales para as zonas cercanas onde se encontraban as brigadas médicas há uma situação muito alarmante e é que um carro marcado com insinios de as Naciones Unidas como missão de verificação de direitos humanos ayer foi atacado por a polícia de colombia então estamos em uma alça desproporcionada do uso da força por parte do Estado nos preocupa que siga elevando-se e que vai haver uma militarização absoluta e vai haver de maior nível colombia é um país com 300 mil soldados que pode citar em caso agora há uma discussão não sabemos em mãos de quem está o mando militar e policial aunque está subscrito ao Ministério de Defensa parece que há um problema em distinção de quem está assumindo a barbaridade mas os líderes políticos são responsáveis por a omissão dessa barbaridade isso implica evidentemente ao alcalde de la cidade de la cidade de la municipalidade de Cali a la gobernadora Jorge Iván Ospina a la gobernadora del Valle del Cauca o departamento la región no sé como se le llama en Brasil que é Clara Luz Roldán ao mando militar ao Ministerio de Defensa e por supuesto ao Presidente da República o saldo até ayer que nos presentan que nos presentan ai al general Zapateiro que se supone que é o que está asumindo o mando e que ojo prometió que en 24 horas despejaría completamente de la manifestación social la ciudad de Cali o sea é casi que uma amenaza se não é por as buenas vai ser por as malas e a remetida vai ser militar 216 víctimas de violência física reporta 31 víctimas de violência homicida o sea de asesinatos en manos del Estado 814 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes 239 intervenciones violentas en el marco de las protestas 21 víctimas de agresiones oculares 77 casos de disparos de arma de fuego 10 víctimas de violencia sexual y lo que más nos preocupa la presunta desaparición forzada de la población tenemos vídeos en los que introducen en el edificio de la gobernación del departamento a ciudadanos mientras otros policías con elementos como bolillos o como los de béisbol los bats de béisbol los bates pegan contra el suelo en sinónimo de que les van a pegar una vez entre no sabemos si salen de esos edificios no sabemos por ejemplo de todas las víctimas que puedan haber en el trayecto entre Cali y Palmira que también es una tragedia humanitaria heridos se metieron hacia el Cañaduzal a esconderse de las balas del estado del estado no es la población la que ha ejercido violencia en Colombia ha sido el estado y es un poco dramático eso para ustedes porque ya viven una situación de militarización de asesinatos cirúrgicos de la gente después de los acuerdos de paz y como está la gente o sea además de la represión está muy fuerte la gente sigue con el paro por los próximos días si el paro continúa el paro continúa hasta que la población no sea escuchada yo creo que es importante aquí decir que Colombia es un país que tiene una historia de conflicto armado y derivado del narcotráfico muy importante digamos Colombia ha sido un país que no conoce la paz nunca ha vivido en paz ahora hablan de posconflicto pero lo que ha pasado con el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte de este gobierno es que la esperanza de la paz se ha desvanecido de alguna manera y entonces es importante decir que la gente está cansada o sea si la gente se atreve a salir a las calles sabiendo que la pueden matar es porque nosotros y nosotras estamos hartos de este sistema estamos hartos de este gobierno estamos hartos de que no se nos escuche y de que no se tenga en cuenta las necesidades de la población civil cuando se toman las decisiones políticas y económicas que nos afectan a todos y todas entonces la gente como dicen por ahí nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo de verdad que la situación en Colombia está tan grave que es difícil imaginar un escenario peor por eso la gente resiste en las calles resistimos en las calles aún sabiendo que podemos terminar asesinados por este estado genocida entonces nada en Colombia la protesta sigue la movilización sigue con el acompañamiento de las comunidades afrodescendientes la minga indígena la población campesina las mujeres feministas toda la población civil sigue en pie de lucha defendiendo nuestras vidas y defendiendo nuestro derecho a tener una calidad de vida Laura ustedes hablaban de que las manifestaciones son de la ciudadanía pero como están actuando los partidos políticos que son oposición a Duque la institucionalidad política como está actuando para que pare la represión y para que de verdad se pueda discutir la reforma tributaria con la gente bueno pues el apoyo que hemos tenido de aparte de algunos representantes por ejemplo a la cámara como el caso de Wilson Arias Alexander López Alexander López pues ha sido sobre todo la visibilización y la denuncia pública de lo que está ocurriendo entonces eso es importante porque pues esas personas tienen una llegan a más personas que un ciudadano común ¿no? sus opiniones adicionalmente pues ellos han denunciado por ejemplo lo que te comentaba ahora de que la reforma parece que no la hubieran retirado aún del congreso aunque el gobierno salió a decir públicamente que la había retirado ellos dicen que sigue apareciendo ahí en el sistema entonces eso es otra denuncia que es importante hacer y en general pues los partidos políticos de la oposición están contribuyendo con la denuncia y con la visibilización de lo que está ocurriendo pues al no estar en el poder porque pues en definitiva no 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 estar en el poder pues es difícil que que puedan tomar decisiones ¿no? Yo tengo algo por decir bueno hay hay un elemento muy importante la constitución del 92 de Colombia crea evidentemente unos organismos de autocontrol del estado esto es procuraduría contraloría fiscalía y que se enmarcan evidentemente en la inscripción de los organismos de equilibrio del poder en Colombia de las ramas del poder hemos visto una ruptura de ese equilibrio en las ramas del poder y en los organismos de control hoy en día es de la facción política de gubernamental tanto el fiscal el defensor del pueblo ¿sí? el procurador el contralor ¿sí? y la personería eso que nos lleva eso que nos lleva a la pérdida evidentemente de los mecanismos de autorregulación y de control del estado es de aquí de donde surge gran parte de la preocupación aunque tengamos unos parlamentarios que ponen en la escena pública en la escena pública la difícil situación en términos humanitarios de Colombia el estado parece que no tiene unos mecanismos adecuados puesto que se ha roto ese equilibrio es ahí donde es indispensable el acompañamiento de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales puesto que no hay forma no hay garantía dentro del estado para regular esta violencia desmedida que hay en este momento al menos nosotros no lo vemos si ayer se atrevieron a atacar un carro con las insignias de las naciones unidas ya es una muestra gravísima del estado profundo que es en el que está asumido la población colombiana y nuestro país bueno Josué y Laura agradezo muchísimo la participación de ustedes muchas gracias y buena lucha por ahí acá seguimos atentos y cuando necesiten entrar con alguna información solamente llamar ok a ustedes muchas gracias por el interés y nuestro pueblo hermano de Brasil un saludo seguimos en la lucha y estén pendientes de por favor visibilizar y denunciar al máximo lo que está ocurriendo muchas gracias muchas gracias a ustedes buena lucha chao 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 Obrigado.